O que você achou da colônia de férias? Legal. Qual que foi a parte mais legal da colônia de férias? Qual que foi o dia mais legal? Dia do Cooking Class. Dia do Cooking Class? O que você fez nesse dia? Eu fiz um culto pra minha família. E você vem nas próximas colônias de férias? Sim. Sim? E o que você quer fazer nas próximas colônias de férias? Não, eu quero fazer bastante coisa, mais legal, esse corpo não fiz, não.